Galera, é o seguinte, precisamos ter uma conversa muito séria, por que? Primeiro, estou com muitas desconfianças desse tal primo estranho, porque ele é uma pessoa que quando chegou eu achei que ia ser uma pessoa muito legal, porém essa pessoa está se demonstrando ser estranha a cada dia a mais. Então hoje eu quero tirar uma conclusão, tirar uma grande dúvida minha de vocês com a Dani. Pra quem não sabe, a Dani é essa que está aparecendo na tela, ela é o irmão do Renato. E o Renato que mandou esse primo estranho aqui pra casa. Tem muita gente fazendo várias hipóteses aqui, me ajudando nos comentários, vocês me ajudam demais nos comentários. Então hoje eu chamei a Dani aqui na casa e quero perguntar pra ela se aquele menino realmente é o primo dela. Mas cadê esse tal primo? Galera, é o seguinte, estou aqui na casa, está de dia como vocês podem ver. E uma coisa que é muito incrível observar, que quando está de dia ele não está na casa, ele simplesmente some. Tipo, some mesmo, ele não está aqui em lugar nenhum, tá ligado? Eu já olhei na casa inteira. Mas quando chega a noite, ele magicamente aparece. Eu venho no quarto à noite e ele está no quarto. Várias vezes eu vim no quarto e ele estava em pé aqui no quarto, tá ligado? Doutor, coloca uma take rapidinho. Ô, você está bem aí, mano? E aí, pai? Pai. O que? O que foi? Bom, muito estranho. Vocês viram aí, né, galera? Só que hoje eu estou aqui com a foto dele. Eu vou pegar aqui a foto pra mostrar. Que, na verdade, a foto que eu tenho é a foto dessa thumb que a gente pegou do vídeo, tá ligado? E, mano, olha isso que estranho. Como ele é estranho. Então, a Dani está lá fora e eu quero fazer algumas perguntas pra ela. E hoje, galera, é um vídeo meio que pra gente solucionar esses mistérios, tá bom? Bom, galera, é o seguinte. A gente está aqui, a Dani está aqui do meu lado, o Boto está aqui. A gente estava gravando algumas coisas pro canal Caçador. E, Dani, eu vou meio que resumir a história pra você. A galera já sabe, tá ligado? Mas eu vou resumir a história pra você. Seu irmão, Renato, né? Ele me mandou uma mensagem certo dia, falando assim, que enviar um primo dele muito distante aqui pra casa, pra passar alguns dias aqui na casa. Ele falou que aquele primo era muito introvertido, ele não conversava muito com as pessoas. E nunca, jamais era pra mim olhar muito fixo pro rosto dele ou perguntar sobre o rosto dele. Por quê? Eu vou te mostrar primeiro a imagem desse primo com a máscara. A gente nunca viu ele sem máscara. Nunca. Primo distante nosso? Primo distante. Ele fala assim que é um primo muito distante de vocês. Por quê? Falou? Ele falou que ele é um primo de primeira... Como que fala? Primeiro grau. Primeiro grau. Tipo assim, é filho da sua tia. Ué? Isso aqui, ó. É a imagem que a gente vê quando ele está aqui. Ele usa meio que essa roupa grande. Esse cabelo? Cor? Tipo, ó, é um cabelo meio liso, uma máscara preta, né? Eu vou até pesquisar sobre essa máscara depois, porque ela deve ter algum significado, tá ligado? Essa máscara. Aí que tem uma pergunta. Esse primo, ele é seu primo mesmo? Eu acho que ele está muito lindo demais. Não, ele vem na casa. Real mesmo. Não, sério. É que a Dani nunca viu ele. Mas ele vem na casa à noite. E o Boto já viu ele. O Gordinho já viu ele. Você está vendo lá? Está vendo lá na parede? Dá um zoom na parede lá, Gordinho. Você está vendo na parede de quem? Sim. Mais cruz. Tem por essa. Apareceu mais cruz, ponta cabeça. Ele que escreveu. Ele que desenhou. Por que você está deixando esse cara entrar aqui? Não é meu primo. Está louco? Mas o Rê falou... Está louco. Não é? Você não tem primo. Não, eu tenho três primos. Então, vai que é um deles. Um dele é criança, um tem cabelo loiro e o outro não tem nada a ver com esse cabelo. Isso eu posso ter certeza. Não é. Eu só tenho três primos. Mano, como assim? Não, é possível. Se você falasse que era uma mulher, eu tenho um monte de prima. Raife, podia ser a rodo. Mas primo, homem, na minha vida, não tem. Primo, 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 seu irmão. Eu falei com ele. E que fosse, assim, que não conversasse. Não, ele não conversa, ele é muito tímido e ele usa essa máscara. Ele é muito estranho, muito estranho. E tipo assim, eu fiquei assim, tipo, vou perguntar para a Dani, por quê? Porque o Renato mandou, mano. Ele falou, Bruno, sua missão é cuidar do meu primo. Só que um dia eu vim aqui, ele não estava aqui cedo, de dia. Ele só aparece à noite. À noite ele vem. Tipo, sete, oito horas, ele chega. Entendeu? Não sei, não, você não pegou ninguém na rua, não? Não, ele chegou do nada, ele vem. Mas o Renato concordou? Sim, ele falou para mim. E você já falou para o Renato novamente? Falei. E ele? Não, quando eu toco no assunto, ele... Opa, não. Tipo, eu falo, seu primo. Eu peguei e falei com o Renato, galera. Ele, não, não, é meu primo mesmo, tá certo. E pum, mudou o assunto. Eu acho que não é meu primo. Talvez, pode ser uma pessoa que ele chamou. Opa, tá aqui, você é esse? Não tá. Mas o pouco mais o dia do cara tá... Você é o maior integrante novo do Elite? Ah. A galera tá trabalhando com muitas hipóteses. Uma delas é essa. Pode ser alguém que o Renato vai por para o Elite, só que ele tá testando a gente. E eu não deixaria ele aqui dentro do momento. A gente suspeita que o Renato é o intruso. Mas tá muito magrinho para ser o Renato. É não, tipo, o intruso. O intruso é outro cara. Nossa, o que aconteceu enquanto eu tava fora? Muitas coisas, você não tá entendendo. Muitas. Ah, não. Qual que é a minha ideia? Eu suspeito que o Renato é o intruso. Só que sempre que o Renato vem aqui, a gente meio que expulsa ele. Entendeu? E daí ele mandou alguém para ficar de olho. Foi aquele milagre que ele tava brigando? Qual? Que ele não. Você tem rixa? Ah, não sei. Ele pode ser o intruso. Tem esse. Ele era seu amigo, né? E tem outro cara. Era. E tem outro cara também que eu suspeito que o Renato é o Resente. O Renato é o Resente. Alguma galera fez essa hipótese. Mas tá bom, então. Essa é a dúvida que eu queria tirar. Mano, qualquer dia eu falo ele a noite para ver. Você promete? Se for meu filho viajar, não atira ele na hora, parceiro. É que você vai viajar, mas quando você voltar de viagem... Você tá tirando o que, mano? Você tá falando o que, parceiro? Ele é líder, tá bom. Você não falei nada? Ah, não. Paga cinco. Anda. Eu não falei nada. Anda. Cinco, vai, vai. Cinco, vai. Anda. Paga cinco aí, por favor, vai. Dois, três, quatro, cinco. Boa, boa. Vamos ser líder. Quero ver. Vamos ver. Vamos ver, porque agora eu tô no poder. Nossa senhora. Eu, você é a Carminha. A Carminha do Avenida Brasil. Ninguém. Eu achava que era boa, me colocaram na liderança. É. Mas enfim, Dani, ó. Mano, vamos tirar. Deixa ele, esse moleque, chegar aqui na frente. Ele já fala assim, tira essa basca aí, cara. Tá me achando bem. A gente tentou. É, na verdade, a gente não tentou assim, né? Nesse nível, assim, de agressão. Não, eu tô agressivo. Não, você tá com cuidado de pau. Não, eu tô agressivo. O senhor tá com cuidado. Você pode fazer, o cara vem. Ah. Aí você chega de frente. E o outro chega por trás e já agarra o pescoço assim. Já era. E já arranca. Você acabou com isso. Mano, é uma boa ideia. Então, eu acho que hoje, quando você voltar de viagem, você ajuda a gente. Não, sério, minha, eu não tô zoando. Eu tô, adoro uma... O que você tá fazendo aí, Boto? Você tá tentando se esconder? Não dá pra se esconder aqui. Tá aí, tá com problemas pessoais. Não, mas fechou. Quando você voltar ali da viagem, eu quero que você venha aqui, tá? Se a gente não tiver expulsado esse garoto aqui da casa ainda, eu quero que você me ajude a descobrir quem ele é. Mano, pode ser. Né? Adoro uma... Então, você não tem primo? Não. Você não reconhece esse primo, esse parente seu? Eu nunca vi na minha vida. Então, galera, esse era o meu medo. Obrigado, Dani. Valeu. Obrigado. Esse era o meu medo, esse era o meu medo, porque, mano, juro, agora bugou a minha cabeça, bugou a minha mente. Bugou, bugou, bugou muito, tá ligado? E, tipo assim, quem que é esse cara? Igual a Dani falou, é uma boa ideia, uma ótima ideia. Pegar ele, as forças, e arrancar a máscara dele, e ver quem que ele é, tá ligado? Porém, o meu medo é que ele seja um vigiante, que ele seja alguém que está observando a casa aqui, entendeu? Esse é o meu medo. Porque, mano, como vocês podem ver, tá de dia, e ele não tá na casa. Mas é só escurecer que ele aparece. Então, mano, eu vou pegar, eu vou fazer as investigações certinhas. Gordinho, eu sei que você tem muito medo dele, né? Ah, eu tô... Você tem medo dele. Mas é... Hoje é noite, vamos vir na casa, vamos vir na casa comigo, vamos tentar conversar, vamos tentar fazer as coisas. Vamos. Você, posso contar com você? Eu quero saber quem é esse cara também. Quer saber quem é esse cara? Oi? Já acabou aqui, cara. Com coisa? Eu acho que esse primo, ele gosta de tomar frio, porque ele tá tomando bastante. Pô, vocês conseguiram secar o bagulho. Acabou tudo os refrigerantes, todas as coisas. Até os refrigerantes? Até os refrigerantes? Já foi. Foi tudo. Foi isso, foi isso. Nossa, essa máscara aqui também, ó. Tem coisa louca aqui, mano. Mas enfim, galera, é isso. Quero que vocês me ajudem aí. Esse foi mais um vídeo mesmo, perguntando pra Dani se ela tinha o conhecimento desse primo. Se ela reconhecia essa pessoa, mas não. Ela não reconhece. Então, tipo assim, mano, preciso de ajuda de vocês. Não sei se a gente não chama ele mesmo na chincha. Falei, parceiro, quem que é você, parceiro, tá ligado? Não sei. Mas, que tá estranho, tá, né? Vamos fechar aqui o quarto, que a Dani virou a líder. Porém, o primo dela tá ficando aqui. E o primo dela é tão louco, mano. Ele não veio com roupa. Não veio com roupa. A roupa que ele tá é a roupa que ele chegou aqui. Eu nunca vi ele tomando um banho, tá ligado? Nunca vi ele tomando um banho, nada. Tipo, do jeito que a gente deixou o quarto pra ele e o quarto tá, né? Não sei se ele esconde alguma coisa. Não sei, mano. Só sei que esse moleque é muito estranho mesmo. E a gente tem muita coisa pra investigar sobre ele, beleza? Tá isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Tamo junto. Até mais, viu? Falou aí. Fui. Fui.